Recentemente tivemos muitos comentários e dúvidas de fãs da Central em relação a algumas postagens na nossa aba de comunidades do YouTube, bem como no servidor do Discord e alguns debates de alguns vídeos da Central. Algumas pessoas estavam falando sobre a Central ser hackeada, sobre alguma pessoa estar passando alguns códigos, e agora eu vou falar rapidinho com vocês só para fechar qualquer tipo de dúvida que vocês tenham. Olá galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central, como vocês já conhecem, eu estou aqui só para botar um basta, para botar um ponto final nesse assunto que a galera está debatendo. Mais ou menos uma semana atrás, uma postagem foi feita na aba de comunidades da Central, falando que o próximo dia 25 teríamos algumas novidades em relação a um hack que estava rolando. Desde então, no dia 25, tivemos uma postagem que tivemos um código QR que levava a uma pasta do Mega Upload. Eu estou aqui para dizer que essas postagens não foram feitas por nós, mas por uma pessoa que já teve acesso à conta da Central no passado, já tinha acesso à nossa conta, e que nós acabamos tendo uma pequena falha de segurança, e esquecemos de mudar os acessos da Central, e ela acabou entrando novamente, e acabou fazendo essa piadinha de mau gosto, essa brincadeira sem noção com vocês, tentando criar algum tipo de hype, algum movimento com vocês da comunidade da Central. Eu não vou perder meu tempo citando quem é que fez essa coisa, até porque eu acho que quem tem conhecimento da Central já sabe quem fez isso, mas é simplesmente redundante, acho que não vale a pena perder tempo falando dessas coisas. Eu só estou aqui para falar que qualquer tipo de código, qualquer tipo de expectativa, qualquer coisa que estava acontecendo na Central, não foi feita por nós, nós já tomamos atitudes, já tomamos questão da segurança da Central, isso não irá mais se repetir no futuro, e nós gostaríamos de pedir desculpas àquelas pessoas que pensaram que poderia estar acontecendo alguma coisa no canal. Então, só para deixar bem claro, em momento algum a Central foi hackeada, pelo contrário, essa pessoa não tem o conhecimento mínimo necessário para poder hackear qualquer tipo de conta, isso não foi um hack, minha gente, foi apenas um deslize de nós da Central, que esquecemos de ajustar as configurações de segurança, de atualizar os dados de segurança da Central, e a gente acabou deixando essa pessoa manter o seu acesso após tanto tempo. Não foi um hack, isso não foi uma obra de algum hacker, de algum mestre genial, muito pelo contrário. Isso foi só uma brincadeira, sem noção, sem graça alguma, e o mais importante, totalmente aleatória, que eu não vou nem me importar de dar o trabalho de contar muitos outros detalhes, porque afinal não vale a pena. Infelizmente, parece que algumas pessoas não têm bom senso, nem profissionalismo, nem bom gosto para poder deixar as coisas como estão, e acabam querendo brincar, acabam querendo fazer algum tipo de palhaçada no trabalho de outras pessoas. Parece que essa pessoa só estava atrás de atenção, e eu sinto ele dizer que não é isso mais que você vai receber a partir de agora. Mas estou aqui para falar que isso não vai mais se repetir, e isso não irá mais acontecer no futuro, até porque não há como essa pessoa tomar qualquer tipo de atitude futura com a gente. Esse tipo de brincadeira só reflete a imaturidade de algumas pessoas, só reflete o quão supérfluo algumas pessoas podem ser, e a gente vai ficar de olho para isso não acontecer mais no futuro. A gente não sabe o que significava aqueles códigos, e o mais importante, a gente não está nem aí para o que aconteceu. Então a gente espera que você também não esteja nem aí, porque afinal isso não vai render nada para ninguém. É só uma encheção de saco, e que com certeza é uma belíssima turma perda de tempo, tanto para quem criou, quanto para quem correu atrás. Eu sinto para aqueles que estavam com expectativas, mas infelizmente foi só um trollzinho que estava querendo brincar com vocês. Beleza, meu povo? Enfim, para mais do Mundo Gamer, você já sabe o que fazer. É só se inscrever aqui na Central, beleza? Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, e até mais. Tchau, 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 tchau.